Isso aí galera, agradecer aí ao Tauri MMA e ao Chuto Brasil aí por quererem o Rixit King no card Agradecer aí ao convite desses dois grandes eventos aí, os dois maiores aí eventos da América Latina E com certeza em 2020 prometem muito, agradecer também a todos aí que estão sempre nos apoiando E estou aberto aí aos convites, qualquer evento, em qualquer lugar do mundo aí Qualquer hora, qualquer país, só chamar que o Rixit King vai estar pronto É isso aí, 2020 prometo, hey caveira!